Olá, eu sou o Daniel, fazendo arte acontecer, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, tem tema novo. Hoje o tema será The Falcon and Soldier. Eu não sei falar inglês, então vamos para o português. Falcão e Soldado Invernal. Hoje nós iremos fazer o traje do novo Capitão América. Não é o Capitão América do John Walker, que é o agente americano. É o novo Capitão América que é o Falcão. Capitão América barra Falcão. E pessoal, comenta aqui embaixo qual seria a melhor combinação de nomes. Falcão América ou Capitão Falcão? Para mim seria Falcão América, gente. Mas tanto faz Capitão Falcão. Mesma coisa e fica muito demais esses dois nomes. E galera, para fazer esse traje eu comprei duas camisetas. É claro que eu vou usar só uma delas. Mas a outra eu vou deixar guardada para fazer um outro traje. Que eu não sei qual traje eu vou fazer, pessoal. Eu estava pensando em deixar essa camisa para fazer o traje do Capitão América, do Steven Roger, Steven Roger, gente. Quando eu chegar a 10 mil inscritos, gente. Outro também para fazer o traje do filme Eternos, gente. Que saiu um pequeno trailer, bem curtinho. Dá para ver bastante detalhes. Mas quando sair o filme eu vou assistir e tentar escolher qual personagem eu posso fazer. Para quem tem aquela camisa guardada ali e fazer. E galera, eu não fiz as asas nesse vídeo. Mas, pessoal, eu posso fazer no próximo vídeo ou no próximo porque eu já tenho ideia. O próximo vídeo, mas não será de Falcão Saudade Invernal. Vai ser de um filme que lançou um trailer recentemente. E galera, antes de irmos para o vídeo, quero convidar a você que é novo aqui no canal, que nunca pisou o pé. Eu quero convidar você a se inscrever e fazer parte dessa família gigante. Não tão gigante, mas vai ser um gigante um dia, gente. Eu faço coisas bem legais. Eu quero convidar você a se inscrever também, gente. Então agora sim, podemos ir para o vídeo. Vamos para o vídeo. Para começarmos a fazer o traje do novo Capitão América, barra Falcão, iremos precisar de uma camiseta velha de manga comprida. Galera, eu não tenho mais camisas velhas, então eu tive que comprar essa. É bem baratinho onde eu comprei. E também vamos precisar de bastante fita. Eu até comprei um rolo novo porque aquele pequeno ali não iria dar para passar em toda a parte da camisa. Então chega de enrolação e vamos cobrir toda a parte da camisa com fita. E ficou assim, pessoal. Eu tive bastante trabalho para fazer porque em certas partes a fita vai arrebentar, gente. Ela vai se romper. Então nessas partes eu tive que colar mais fita, gente. É claro que vai ficar o traje um pouco duro na parte da movimentação, mas vai evitar que a fita se rompa e o tecido fique à mostra. Agora vamos para a parte de trás da camiseta. Vamos cortar, vamos traçar uma linha. Melhor, vamos cortar a linha com uma tesoura. Essa vai ser a parte onde vamos acrescentar a parte dos vélculos e a parte do TNT. Agora, pessoal, vamos pegar o TNT. Eu vou recortar uma pequena parte ali do tamanho das minhas costas. Agora, galera, vamos pegar a fita e vamos cobrir uma parte, um lado do TNT. Agora, pessoal, vamos colar uma parte do TNT. Eu sempre colo o lado esquerdo, gente. Primeiro eu colo com fita e na parte de baixo eu acrescento cola. Agora, vamos acrescentar a tira de vélculo. Vamos colar uma parte do lado. Eu até marquei onde eu vou colar, eu utilizei um lápis. Eu vou colar a parte áspera, para depois colar do outro lado a parte com os pedrinhos. Agora, vamos fazer a parte da barriga, gente. Aquela parte branca e vermelha. Para isso, eu utilizei dois EVAs. Eu colei eles na horizontal. Na parte de trás, eu uni eles com um pequeno pedaço de tira de EVA. Essa parte, pessoal, eu peguei com umas folhas A4 e fiz essa pequena forma aí, gente. Não é molde, gente. Eu que fiz na minha cabeça. Então, eu passei para a parte de EVA e recortei. Depois, é só colar na parte da frente. Essa tira aí que eu estou colando é aquela parte que eu separei dessa parte aí do triângulo ali que eu colei, gente. Esse triângulo gigante. Então, eu peguei ela e vou colar do lado. Vamos pegar as duas partes que recortamos. Agora, vamos fazer aquela parte vermelha do traje. Para isso, eu vi algumas imagens do novo traje do Capitão América Barra Falcão. Então, eu fiz na minha própria cabeça também. Eu só copiei o que eu vi, gente, do traje. Então, surgiu essa forma. Daí, eu passei para a parte em EVA. E, galera, vamos fazer duas. Mas, não vamos colar. Por quê? Na hora da pintura, vamos pintar separadamente. E, galera, eu também fiz essas duas placas. Eu cortei um lado assim, ó. Metade de um lado. Porque essa também vai ser a parte em vermelho. As duas partes que eu fiz ali no meio. E essas duas placas, esses dois retângulos. Vão ser pintados de vermelho. Agora, essa parte aí. É a parte, tipo, do colar. Vamos pegar. E vamos desenhar, gente. É claro que eu, novamente. Eu fiz a minha própria cabeça. E, galera, nessa parte aí, vamos recortar um pequeno círculo. E, depois disso, vamos colar. E, gente, isso daí não é a parte do colar. Tipo, é um colar, mas que fica na parte dos ombros e na metade do peitoral. Agora, pessoal, vamos fazer a parte dos ombros, das ombreiras. Para isso, eu desenhei essas três formas. E é a mesma coisa do traje do The Batman. Que eu fiz as ombreiras, as duas. Então, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem como eu fiz, gente. Mas, eu desenhei em EVA, gente. Não foi em papelão. Então, dessa vez, eu não vou utilizar cola para unir essas três partes. Eu utilizei fita. É claro que eu tentei utilizar super cola, mas não deu muito certo. Depois, eu vou colar essas duas tiras nessa parte aí, onde eu uni, gente. Porque tá meio feio. Então, eu tive que colar essas tiras. E, galera, antes de eu colar a parte da ombreira, eu marquei ali onde seria o ideal para eu colar, gente. Porque não dá para colar em qualquer lugar. Então, eu vesti o traje e marquei, coloquei a ombreira e marquei onde seria o que daria certo para colocar. Nessa parte, pessoal, da ombreira, eu tive que tirar metade ali, porque estava tampando a parte do velcro. E, galera, eu cobri, eu vou cobrir tudo com fita, menos a parte da barriga. Na parte do antebraço, eu vou colar essa tira de EVA. Vou circular o braço para colocar essa tira. Eu vou fazer a mesma coisa no outro braço, gente. Depois, vamos fazer três estrelas. Uma grande, uma menor e uma pequena. Vamos colar uma em cima da outra. Antes da pintura, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a cola e passar por todo o traje. Agora, vamos passar uma base seladora ou uma base primer em todo o traje. Agora, vamos pintar. Eu vou pegar um branco e vou repassar na parte do EVA branco, porque estava meio sujo. Depois disso, eu vou passar perto das ombreiras, perto ali do pescoço, e na parte dos músculos. Agora, eu vou pintar a parte da barriga, que são aqueles detalhes. Essas duas placas e essas duas colunas. Essas duas colunas, eu posso dizer que são colunas. E o vento está atrapalhando ali. Depois, basta pintar a estrela e mais alguns detalhes, gente. Essa estrela aí eu esqueci de mostrar pintando. Essa parte aí é a parte azul, que corresponde ao traje. Para fazer essa parte, pessoal, coloquei algumas tiras de fita, também de papel, para cobrir a parte em branco, para não sujar. Infelizmente, sujou só um pouco, mas foi bem pouquinho. Dá para repassar. Agora, vamos pintar a parte das mangas, pessoal. A parte da manopla, da cor vermelha. Depois, basta colar todas as partes pintadas. A parte da barriga, que é essa parte vermelha. A parte da estrela. E esses pequenos detalhes, pessoal, que eu não mostrei fazendo, mas basta cortar quatro tiras e cortar as pontas delas. E, galera, antes de terminarmos o vídeo, vamos para a parte mais aguardada. A parte do salve. Os salves dessa semana vão para essas pessoas. David FF Gamer Maria de Nazaré de Sales Augusto Vila Jornal Grilay Nicolas Silvas dos Santos Juan Jackson MJ Pamela Paiva Erlon Gabriel JV Sport Pop Studio Peter Tom Gamer Larissa Silva Pedro Stop Motion Rian Fu Craft Gamer Gamer Spider Yamar Zing Rafael Amelio da Silva Rafaela Araújo Galera, esses foram os salves dessa semana. Se você quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo, porque no próximo vídeo eu irei mandar. Infelizmente, o vídeo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu me esforcei. Eu sei que não ficou muito parecido, mas é o máximo que eu consigo fazer. É claro que eu posso ir além do máximo, gente, mas eu não tenho muito tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. Beleza, valeu, falou e eu estou aguardando vocês no próximo vídeo.